Este capítulo marca o começo de uma sessão completamente diferente do que temos lido até agora. Deus começa a falar e responder a Jó. Ele faz a Jó uma série de perguntas relacionadas à criação e sustentação do universo. Por meio dessas perguntas, Deus declara que seu poder e entendimento estão muito além do nosso poder e entendimento, e que ele criou e estabeleceu o universo e as leis físicas que governam o mundo e o modo como o mundo opera. Como dissemos, o capítulo 38 marca o início da manifestação de Deus a Jó e se estende até o capítulo 42. Na leitura de hoje, Deus começa questionando o questionamento de Jó e seus amigos, em relação à vontade e conhecimento de Deus. É muito interessante notar que Deus não responde nenhuma das muitas dúvidas que haviam sido levantadas pelos envolvidos no diálogo. Em lugar de respostas, Deus faz perguntas e mais perguntas e mais perguntas relacionadas com as maravilhas da criação e seu poder criador. Algo aqui fica claro, é impossível conhecer e confrontar a plenitude dos desígnios de Deus. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que fez e Deus sabe o que fará. Por isso, o mais lógico é aceitar e cumprir a sua vontade. Que Deus abençoe você.